Há 19 anos, Hong Kong, uma ex-colônia britânica, era devolvida à China, mas os grupos pró-independência não veem motivos para comemorar e organizam manifestações. Os ativistas estão preocupados porque acreditam que Pequim está tentando aumentar seu controle sobre o território. A tensão é palpável em Hong Kong após as revelações explosivas de um livreiro sobre sua detenção na China. Lan Wing Ki, de 61 anos, havia desaparecido ao lado de outros quatro funcionários de uma editora que comercializava obras críticas a respeito de Pequim. O caso provocou uma grande comoção. A ex-colônia britânica foi devolvida à China em 1º de julho de 1997. Desde então, Hong Kong tem o Estatuto de Região Administrativa Especial e goza a princípio de uma ampla autonomia graças ao modelo Um País, Dois Sistemas. A detenção dos livreiros é vista como uma quebra deste padrão. Todos os anos, no dia 1º de julho, milhares de habitantes saem às ruas para manifestar apoio aos valores democráticos.